Fala aqui lovers, sejam bem-vindos a nossa série de vídeos de Tremotion. Vamos fazer a versão de Tremotion de ASI. É isso que vocês devem ter visto lá com o Django Moiter da 3M do Lumion, né? Então vamos fazer aqui do Tremotion. Sim, eu pedi permissão aí. Então vamos lá. A primeira letra A, a de Animador. Animador é uma nova ferramenta que vem no Tremotion 2020.2. E ela se encontra aqui, ó, Biblioteca, Ferramentas, Animadores. Ela tem animadores, rotadores e tradutores. Deixa eu ver aqui na parte de inglês como que isso está. Mas isso não é tradutor. É, continua o translator, tá? Bem, aqui ele vai rotacionar. Pra isso, você vai clicar aqui, ó, Rotator, rotação. Vem aqui, deixa eu voltar aqui pro português. Pronto. E aí, Felipe, o que que temos aqui? Temos aqui um painel, né? Uma placa aqui com o anime Dr. Stone. Ok? E vamos brincar com ele. Primeiro temos três opções aqui. Vincular, desvincular e editar o pivô. Você vai clicar aqui, ó. Quando clicar nele, automaticamente ele vai começar a se mexer. Você pode utilizar isso com portas de vai e vem, portas de votante e tal, essas coisas. Olha só que legal. E aqui você pode ajustar um ângulo. O tipo de animação, se ele vai ser uma vez. Se vai ser vai e volta, ping e põe. Ou vai ser circuito. Ele vai e chegou aqui e começa de novo. E aqui temos mais algumas opções em relação a atraso. Olha só. Velocidade. Olha aí. E aqui acionar ou desligar. Ligado ou ligado. Certo? Essa é uma das ferramentas. Aí depois você clica aqui, ó. Ser desvinculado. Mas cuidado que às vezes você pode clicar no chão e ele vai ficar assim. Certo? E o outro. Eu vou apagar esse. E vamos para o outro. Que é o translator. Tradutor. Que na verdade é elevador. Elevação. Você vai clicar. Fazer a mesma coisa. Ele vai elevar. Você pode utilizar isso em patamares, elevadores. E olha só. Você determina a distância que ele vai subir. E a velocidade. E a mesma maneira. Se você quer circuito. Ou uma vez. Bem galera. Essa foi a letra A. Animator. Animação. Nova atualização. Do outro emoji. Certo? Espero que vocês tenham gostado. E amanhã tem mais. Amanhã vamos com a letra B. Tchau. 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 Tchau.